Então gente, a aula número 4 dessa segunda unidade E vamos seguir agora com análise combinatória Essa é a parte 2, falamos lá já de algumas coisas de análise combinatória Na aula anterior, se você não viu é bom que veja E aqui nós vamos falar de permutação simples e com repetição Arranjo simples e combinação simples também Então permutação simples, quando a gente vê simples assim É um sinônimo de uma permutação sem repetição daqueles termos ali Então como é que eu faço uma permutação simples Nós vamos ver aqui e vamos ver algumas situações Vamos lá, para a gente entender isso aqui Por exemplo, essa situação 1 aqui, é o código Então Eduarda combinou códigos com seus amigos para indicar a brincadeira de cada dia Os códigos dependem da posição das bandeiras Tem 4 bandeiras, aqui só uma situação, né Peguei já essa situação pronta aqui, não criei nenhuma não Mas para você saber, tem esses códigos aqui que dependem da posição das bandeiras Uma bandeira verde, vermelha, azul e laranja Então, nessa ordem, as bandeiras indicam que a brincadeira da vez é amarelinha Só uma situação para a gente entender Então vamos lá Quantas sequências, começando com a bandeira verde, podem ser formadas? Ou seja, se tem o verde aqui, a primeira, quantas podem ser formadas com ela? E se for começando com a vermelha, se a vermelha tiver aqui, quantas sequências tem? Qual o total de sequências diferentes que podem ser formadas? Essas perguntas que nós podemos fazer aqui nessa situação Então, pensando na solução, como é que a gente resolveria esse problema? Então, vamos fazer aqui listando essas sequências Por exemplo, aqui, aquele primeiro com a bandeira verde Se eu começo com a verde, eu tenho essa sequência Verde, vermelho, azul e laranja Aí vai verde, vermelho, aí troco as duas ali Vou colocando essas sequências, começando com a verde Só as sequências começando com a verde Então, não tem outra Só vai até aí Começando com a verde São seis sequências de bandeiras começando com essa verde Só que, se você pode pensar Eu falei que são seis, mas será que não teria outra Que comece com essa bandeira verde? Na verdade, não Vamos pensar aqui Quanto as sequências seriam Com a bandeira vermelha Começando com a bandeira vermelha Seriam aquelas seis também, apenas? Coisas para vocês irem pensando aí, né? E se fosse começando com azul, seria a mesma quantidade? Seriam as seis também? E se fosse começando com a laranja Com a bandeira laranja Seriam as mesmas quantidades? Então, vamos lá Quantas sequências começando com a bandeira verde Pode ser formadas? Nós já fizemos que foi seis E começando com a bandeira vermelha Seriam também seis Já que seria o mesmo princípio Outra bandeira ali começando Mas seriam também seis possibilidades Se fosse com azul, também seis Se fosse com a laranja, também seis Ou seja, o total de sequências formadas Seriam seis Começando com a verde Seis com a vermelha Seis com a azul Seis com a laranja Seriam vinte e quatro possibilidades Mas, claro Como nós dissemos aqui Nós falamos na aula passada Você não vai ficar fazendo sequência por sequência Imagina se fosse cinco cores Dez cores Então, você tem como achar essas quantidades Nessa total de sequências formadas Sem precisar estar fazendo uma por uma Como nós fizemos aqui E é o que nós vamos fazer Com as permutações Outra situação Eu peguei aqui também essa situação Davi, Eduarda e Mateus Estão ensaiando Aí vem a situaçãozinha Estão ensaiando com a música E o professor pediu que eles se colocassem em fila Os três ali em fila Quantas são as formas que eles podem organizar essa fila Durante a apresentação Lembrando que a fila Se ele muda o lugar ali Um muda o lugar Já é outra configuração Então, a ordem que eles estão ali Na fila importa Quem está em primeiro Quem está em último Quem está no meio ali Então, essa ordem importa Vai pensando sempre nisso Por isso que nós estamos fazendo Essa situação aqui Pronto As situações Por exemplo As ordens possíveis Eduarda Começando com Eduarda Seria Eduarda Depois o Davi Depois o Mateus Com Eduarda ainda Eduarda Depois Mateus E Davi Aí pronto Com Eduarda não tem outra Começando com Eduarda Começando com Mateus Eu tenho o Mateus Davi, Eduarda Mateus, Eduarda e Davi Outra Começando com Davi Davi, Mateus e Eduarda Davi, Eduarda e Mateus Então, são seis formas diferentes De eles se organizarem Aí no palco Apresentação Outra situação Para a gente pensar aqui Essas paisagens aí Que você tem Você tem cinco Só para vocês entenderem Estou falando aqui Porque tem gente Que não entendeu ainda Que até nós já falamos Quando estava falando Nas situações gerais Sem falar especificamente Que era na permutação Nós já falamos Bastante de permutação Mas para quem ainda não entendeu Isso aqui é interessante Então, trocando a ordem Dos quadros aqui Você pode fazer Paisagens diferentes E a pergunta era Se você troca Essa ordem Desses quadros Uma vez por dia Por quanto tempo Aproximadamente É possível Evitar que Cortou ali No caso Volte novamente A mesma A mesma paisagem Que apareceu cortado Em quanto tempo Vai voltar Para a mesma paisagem Então, você pode Ter uma semana Um mês Dois meses Quatro meses Seis meses Como é que você sabe Então, primeiro Você vai ter que saber Quantas vezes Quantas possibilidades Você tem ali De formar essa paisagem Alterando a ordem Dessas figuras Depois que você saber Essa quantidade Você vai ver Que ele fala Que é uma vez por dia Então, você vai saber Quantos dias tem Que aí pode ser meses Dependendo Da quantidade Que você encontra Lembrando Que essa Foi uma questão Da Olimpíada De Matemática Do ano de 2011 Então Se você Imagine que você Tem Aquelas cinco Fotos ali Imagens Cartinhas O que for Então Se você vai pegar Uma daquelas Você tem as cinco Disponíveis É esse princípio Que nós falamos Você tem as cinco Disponíveis Você tem Cinco possibilidades Ali para escolher A primeira paisagem Pronto Se você escolhe Uma Você não vai ter Mais as cinco Disponíveis Você vai ter Apenas quatro Quatro opções Para você escolher Aí você escolheu Duas já Falta escolher Mais três Então você não tem Mais cinco Possibilidades Nem quatro Você só tem Mais três Paisagens Para escolher São três Possibilidades E assim vai Se você já escolheu Três Você só tem Mais duas Disponíveis Se você escolher Outra aqui Ou escolher As quatro Você só vai Sobrar uma Então você só tem Mais uma Para a quinta Paisagem Tá bom Então a quantidade De formas diferentes Para organizar As paisagens São justamente Aquilo que nós Fizemos já Pelo princípio Multiplicativo Cinco Vezes quatro Vezes três Vezes dois Vezes um Que dá 120 Então como eu estava Perguntando o tempo Se era uma vez Por dia Então as 120 dias E 120 dias Dá quatro meses Dividido por 30 Dá quatro meses Tá bom É só uma Uma situação Para vocês entenderem Por que a gente vai fazendo Cinco vezes quatro Vezes três Vezes dois Vezes um Ou seja Vai diminuindo ali E isso você já sabe Quando tem um cinco Que ele vai Cinco vezes quatro Vezes três Vezes dois Vezes um Você já sabe o que é Mas só Formalizando aqui As situações Como as que nós Apresentamos São permutações Simples Que é como Como a gente falou Ali Com uma fila Ordenada Então a ordem Que você Quando você modifica A ordem ali Vai interferir Na situação Como a fila Se você está na fila Você está em primeiro Se você está em último Claro Está interferindo E simples Como eu falei lá Já Significa que não haverá Repetição de elementos Aí você lembra Também na fila Se você é o primeiro Da fila Você não pode ser Ao mesmo tempo O primeiro E o segundo Não tem como Então não há repetição Dos elementos Ali Tá bom Perguntação simples E só para Formalizar ainda mais Aquela parte Você lembra Que se você faz O primeiro Você tem cinco Possibilidades Aí a segunda Não é mais cinco É cinco menos um No caso Como está ali N menos um N menos dois N menos três N menos quatro E isso que nós fizemos É justamente Aquele cinco Fatorial Que é o que O que a gente Já falou E é o que está escrito Aqui A permutação De N elementos Você vai fazendo Desse jeito N N menos um N menos dois No caso ali Como era cinco Era cinco Vezes quatro Vezes três Vezes dois Vezes um Que é justamente N fatorial Certo É A permutação Simples P De N elementos Vai depender Dos elementos Aqui É N fatorial O número de elementos Que você tem ali Fatorial E a gente vai Para a aplicação Aqui Quantos são os Anagramas da palavra Escola Aí que nós Falamos Lembra Do anagrama Anagrama é A palavra formada Com as letras Dessa palavra escola No caso Que você mistura Essas letras Qualquer mistura Que você faz ali Por exemplo Pega o E E troca com S Já é um outro Anagrama A própria palavra escola É um anagrama E lembrando que O que está aqui As palavras resultantes Não precisam Ter sentido Pode ser qualquer coisa Ele mudou a ordem Das letras Mesmo que não tenha sentido Nenhum Não fale palavra Nenhum Para a gente Com sentido É um anagrama Vocês vão ver Bastante questão De anagrama Deixe ali Então são quantas letras Ali Você pensa primeiro Nisso São seis letras Se tem seis letras Você vai Por exemplo Você vai escolher Ali a primeira letra Você tem as seis Disponíveis Depois cinco Depois quatro Três Dois E um Ou seja Quantos anagramas Tem a palavra escola Você vai multiplicar Tudo isso aí Que na verdade É O que é isso Que eu estou fazendo Ali É Seis Fatorial Ou seja Setecentos e vinte Anagramas Tem a palavra escola Que tem seis letras Lembrando que Não tem repetição Daqui a pouco A gente vai falar Quantos são os anagramas Da palavra petrolina Que começam com P E terminam com A Então aqui Tem uma restrição Vocês precisam Ficar ligados Nisso Que tem a restrição Que são Que é o que Precisa ficar com Bastante atenção E lembrando Não há repetição De letras Aqui Não há repetição De letras Então Por isso que a gente Está fazendo aqui Daqui a pouco A gente fala com repetição Vamos lá Começa com P E termina com A Então eu posso escrever Mais uma vez Eu escrevo aí A quantidade de De letras Que tem aí A palavra E Saiu aqui Saiu aqui A quantidade De letras Que tem a minha Palavra No caso De petrolina E aí Eu Eu consigo Aí eu consigo Sim Fazer Olhando assim Quando eu coloco As letras Eu consigo ver Melhor a situação Já que começa Já que começa com P E termina com A Então Essas Essas letras Elas vão ficar fixas Então Eu não vou usá-las Para fazer Esses cálculos Já que estão Fixas aí Eu vou Misturar Só as outras letras E quantas letras Sobraram aqui Você vê Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Já que a palavra Petrolina Tem nove letras E duas vão ficar fixas Como é que você vai fazer Essa operação É como se você Tirasse a palavra A letra Cortasse ali Da palavra O P E o A E fizesse Só com os outros Sobraram Quantas letras Sete Pronto Quantos são os anagramas Da palavra Petrolina Que começa Com P E termina com A É sete fatorial Que dá Cinco mil e quarenta Só é você ir pensando E nessa parte do assunto Essa parte de análise combinatória O ideal é você resolver questões Porque tem questões Muito simples E tem questões Que por um detalhe Complica bastante Então você precisa fazer Para você se adaptar A essas coisas É Numa van Com nove assentos Viajarão Oito passageiros E um motorista E quantos modos Distintos Os oito passageiros Podem ocupar Os assentos do veículo É você ver Que são Situações diferentes Com van Carro Ônibus Caminhão É Fila De gente ali Mas As situações São as mesmas Praticamente Você vai pensar o seguinte Se o motorista O motorista Não vai largar O O O volante Lá Então tem Oito passageiros E o motorista Nove assentos Então O motorista está lá E os oito passageiros Vão estar lá Mudando de lugar Ou seja Aqueles nove assentos Falando passageiro E motorista É só para você Para confundir um pouquinho Mas o que você vai fazer Justamente Oito fatorial Porque Você está fazendo Com os oito passageiros E o motorista Fica fixo Então quanto é Oito fatorial Está ali Quarenta mil Trezentas e vinte Formas Trezentos e vinte Modos De os passageiros Estarem Ocupando Os assentos do veículo Muitas formas Parece que não Mas bastante Com oito passageiros E você pode Tem gente que gosta De fazer Pensar Diferente Pensar no carro E tal Você arrumar direitinho Colocar o motorista Fixo Tem os dois lugares Da frente Os três Como você queira pensar Mas O fato é que Aí é oito fatorial Beleza Então considerando Os anagramas Da palavra Brasil Outros anagramas Que você vai fazer Então O número total De anagramas Quantos começam Com a letra B Quantos terminam Com L Quantos começam Com o B E terminam Com L E para não confundir A letra E Não é a mesma coisa É quantos começam Com o B Ou terminam Com L Uma coisa Ou outra Tá bom Então vamos fazer Aqui né Bem simples Vamos resolver O número total De anagramas Da palavra Brasil Quantas letras Tem a palavra Brasil Seis letras Então Seis Cinco Quatro Três Dois Um Né Seis Fatorial Dá 720 A resposta Da letra A Quantos começam Com B Aquela mesma Situação De petrolina Que nós fizemos No caso Aqui só Começando Com B O B Vai ficar Fixo E eu vou Mover Ali as outras Então É 5 Vezes 4 Vezes 3 Vezes 2 Vezes 1 Porque foram As 5 letras Que sobraram Ou seja O número De anagramas Que começam Com B É 5 Fatorial Que dá 120 E que terminam Com L Aí você vai Pensar Na mesma Ideia O que está Fixo ali É o L E as outras Cinco letras Você vai Estar ali Movimentando Ou seja A letra C Também é 5 Fatorial Que dá 120 Quantos Começam Com B E terminam Com L Então Vai ficar Fixo Agora O B No começo E o L No final O que sobrou Ali foram Quatro letras Ou seja Quatro Fatorial Que dá 24 E a letra E Que pode aparecer Bastante Essas coisas Para tentar Confundir a gente E agora Não mais É Quantos começam Com B Ou terminam Com L Então É uma coisa Ou outra Não pode ser As duas coisas Como assim Professor É O que ele quer Ali é Com um Ou com outra Não quer com os dois Ao mesmo tempo Ou seja Ele quer Que as que Comecem com B Que nós No nosso caso Nós vimos Foi 120 As que terminam Com L Também 120 E as que terminam Com B E com L Não serve Porque tem que ser Com um Ou com outro Ou seja Essas 24 Que nós achamos Aqui agora São justamente Que não serve Porque elas Começam com B E terminam com L E o que é Com B Ou com L Então As que começam Com B 120 As que terminam Com L Mais 120 Então daria 240 Só que é Ou outra Então Eu tenho Dessas 240 Eu vou tirar Justamente O que eu achei Aqui Que foram Essas 24 Então 240 Menos 24 Vai dar Vai dar 100 E 216 Que é o que está Escrito aqui 120 São as que começam Com B 120 As que terminam Com L E dá 240 Como tem É com um Ou outra As duas Ao mesmo tempo Não serve Eu tiro Esse 24 Aqui Que vai dar 216 Possibilidades Nessa letra E Tá bom E permutação Com repetição Vamos para outra Situação Por exemplo Sara Tinha uma menina Chamada Sara E ela queria Fazer uma senha Com 4 dígitos Usando as letras Do seu nome E ela escreveu No papel As letras E aí começou A misturar Ali E pegar as letras Como é que eu vou Fazer isso Com a palavra Sara Se ela Pegou ali Fez uma sequência Se ela esquecer Dessa senha Quantas são As possíveis Formações Para ela Descobrir Essa senha Novamente Ela pegou As letras Da palavra Sara Pegou ali Aleatoriamente Fez a senha Se caso ela esquecer Quantas formas Diferentes Ela vai poder Fazer isso Para achar Novamente A senha Então vamos lá É uma situação Também que A ordem das letras Ali Interessa Mas tem uma Restriçãozinha Que vocês já viram ali Se elas começam Com a letra S Você tem Sara Aí depois Você coloca aqui S A Depois Vem com S R A Trocou só as duas Aqui do final A R e R A E aí você vai Coloca S Depois o R Então só tem 3 Começando com S Começando com S Porque Se fosse com outras Outras palavras Que não tivesse Repetição Você saberia que Eu teria 12 possibilidades Seria 4 fatorial Nesse caso aqui Não Só tenho 3 possibilidades E no caso Só vão ser 6 Vocês vão fazendo aqui Se você for fazendo Uma por uma Eu não vou ficar fazendo aqui falando Mas pense isso Se fosse uma palavra Com 4 letras Como nós fizemos Anteriormente 4 letras Sem repetição Seria 4 fatorial 4 vezes 3 dá 12 12 vezes 2 dá 24 Daria 24 possibilidades Nesse caso aqui Se eu trocar As letras A De posição Por exemplo Sara Eu pego esse A Coloco aqui Pego esse A Coloco aqui Troco A palavra Sara Vai continuar O mesmo Sara Então eu não posso Contar 24 possibilidades Porque eu vou estar Contando a mesma coisa Duas vezes Então Daria 12 possibilidades Apenas Justamente por conta Dessa situação Por exemplo Aqui eu rasa Se eu troco aqui Ou esse A Por esse A Que coloco no outro lado Eu estou com a mesma palavra Então se eu fizer 4 fatorial Eu vou achar 24 Então eu vou estar contando A mesma coisa Duas vezes Então não é São 12 possibilidades Está aqui as 12 Estão escritas aqui Se você quiser Você pode testar aí Fazer Mas São 12 possibilidades Mas como é que eu vou fazer Isso Calcular isso Sem precisar Estar fazendo Uma por uma Imagina se fosse outra Palavra maior Como a gente já A gente sempre pergunta Então Se fossem Todas as letras diferentes Está escrito aí Seria 4 fatorial Então seria 24 Mas Entre os A's Aqui As permutações Entre os A's Que são as letras A's Que tem ali Não produzirão Novo anagrama Então a gente vai Dividir Esse P4 Por P2 Porque O A Aparece duas vezes Então é a permutação De dois elementos Essas permutações Aqui Toda vez que eu faço Uma permutação Que eu troco o A Pelo A Vai ficar a mesma coisa Então eu preciso Dividir O 24 Aqui Que é a permutação De 4 Que é o 4 fatorial Por 2 Que dá 12 Que nós fizemos ali Tá bom Então vamos lá A permutação Das 4 letras ali Da palavra Sara Tá bom E o A Repete Se repete ali Duas vezes Assim que eu escrevo A permutação E o que foi que eu fiz 4 fatorial Dividido Por que aqui O que é isso 2 fatorial Justamente A quantidade De vezes Que a letra Se repetiu Né Duas vezes Ali apareceu A letra A Então 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 Já sabia que é 24 Dividido por 2 Dá 12 Então assim que eu faço A quantidade De permutações Com repetição Tá bom Então a situação Da senha de Sara Se resolve Desse jeito Com Essa permutação Com a repetição Se você vai Por exemplo Para a palavra Batata Olha aí agora A palavra batata Tem o T Que se repete 2 vezes E o A Que se repete 3 vezes Então vamos pensar Naquilo que nós Escrevemos ali Fazendo desse jeito Sem precisar fazer Todas as possibilidades Da palavra batata Que ninguém merece Né Então como é que eu faço São 6 letras Então 6 fatorial Se fosse as 6 diferentes Como nós fizemos um aí Se não me engano Foi a palavra Brasil Daria 720 anagramas Mas se tem repetição Por exemplo Eu pego esse A aqui Coloco aqui E pego esse outro A Coloco aqui E mudo pra cá É o mesmo anagrama Então eu não posso contar Isso várias vezes E o T aqui também Se eu pego esse T Coloco aqui Troco ele Eu não posso contar Isso como 2 anagramas Diferentes Já que fica a mesma coisa Então por isso Que aparece esse 2 E esse 3 É assim que a gente Representa a permutação Com repetição 6 elementos E aqui Esse 2 aqui Está me dizendo Que tem uma letra Que se repete duas vezes E esse 3 aqui Está me dizendo Que tem uma letra Que se repete três vezes Bem simples assim Então 6 fatorial Dividido pelo que? 2 fatorial Por conta do T Vezes 3 fatorial Por conta do A Que se repete três vezes Se tiver uma palavra Que a letra se repita Quatro vezes Você vai colocar Dividido por 4 fatorial Se tiver outra letra Que se repita Você vai colocar Outro fatorial Que tiver aqui Então 6 vezes 5 Vezes 4 Vezes 3 Vezes 2 Vezes 1 Dali é 720 E aqui embaixo 2 fatorial É 2 vezes 1 3 fatorial 3 vezes 2 Vezes 1 Aqui eu fiz assim Desse jeito Para vocês verem Como é que faz 720 dividido por 12 Mas não precisa Necessariamente Você calcular Esse Esse Fatorial aqui Todo 720 Depois do de cá Debaixo Para dividir Você pode já ir pensando Em dividir aqui Por exemplo Aqui eu tenho 3, 2, 1 Aqui embaixo Também eu tenho 3, 2, 1 Você poderia já Cancelar isso aqui Aí aqui Ficaria 6 Vezes 5 Vezes 4 Dividido por 2 Aqui você vai pensando Mais aí Mas Você já pode Adiantar o lado Aqui E eliminar Muita coisa Para não perder tempo Esse aqui Estava até mais simples Mas tem outros Mais complicados Que o ideal É você pensar Nessas simplificações Antes de multiplicar E dividir Tá bom E aí por exemplo Os anagramas Da palavra conjunto Que começam por C E terminam com T Então É um anagrama Com repetição E tem alguma restrição Só para a gente Ir aí pensando Então quais seriam As possibilidades Quantas seriam As possibilidades Quantos anagramas 15, 30, 180 360 ou 720 Aí vocês acham o que Como é que a gente Faria isso Então Pensa daquele jeito Você faz a A palavra conjunto As letras C e T Estão fixas Então Só é pensar Naquele mesmo jeito Que você já Já pensava Anteriormente Você faz desse jeito Aqui Faz desse jeito O P O C No caso aqui E o E o T Vão estar fixos O que é que vai estar Movimentando ali O O O N O J O U O N E o outro O O O Então por que Que está assim Porque Eu tenho Dois Porque Dois Porque a palavra N Se repete Duas vezes Perdão, saiu errado É, saiu a mesma A mesma que tava anteriormente É, o negócio aqui hoje Tá difícil, tô gravando Não tô gravando no mesmo lugar que eu gravo sempre Por isso tá meio lento aqui E ainda saiu o negócio errado Que eu esqueci de tirar ali Mas é a palavra conjunto, vamos lá Concentra aí O C tá no início E o T tá no final, foi a restrição que ele colocou ali Então eu Se não houvesse repetição De letras, eu faria daquele jeito 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 Mas não posso fazer assim Por quê? Porque tem a letra O Que se repete Duas vezes, e tem a letra N Que se repete também duas vezes Então agora sim, agora apareceu Então essa Essa Esse 2 aqui, por conta do O Que se repete duas vezes E esse 2 por conta do N Que se repete duas vezes também, porque 6 Não 8 Porque o C e o T estão fixos O que eu vou mudar aqui Só são O que tá aqui no meio Então 6 fatorial Não esquece 6 fatorial Dividido por 2 fatorial Por quê? Porque o O se repete duas vezes E por que 2 fatorial de novo? Porque o N se repete duas vezes Então 2 vezes 1 Vezes 2, vezes 1 Então daria 720 Dividido por 4 Então 180 Agora apareceu, né? O negócio não tava aparecendo 180 Possibilidade de você fazer Esse anagrama da palavra conjunto Que começam por C e terminam por T Tá bom? Então vamos lá, né? Vamos pro arranjo simples Essa aula vai ficar um pouquinho longa, né? Mas eu vou falar aqui logo de tudo E a gente vai tirando as dúvidas E vai fazendo exercício Vamos resolvendo aí Os arranjos simples Lembra do simples, né? Sem repetição Então Aqui fica mais fácil Pra vocês pensarem nos arranjos Porque A ideia é a mesma Da permutação Vocês vão ver só qual é a diferença Na verdade A ideia de permutação É a mesma do arranjo Por que que eu tô falando isso? Vamos lá Que vocês vão entender Chama-se de arranjo simples, né? De N elementos distintos Tomados P a P Com P menor ou igual a N Claro Se você tem 10 pessoas Numa fila Você não vai fazer A permutação ali com 11 pessoas Então Esse número de grupos Que você vai colocar ali, né? A quantidade de elementos Que você vai pegar Vai ser, claro Vai ser menor ou igual A quantidade de elementos Totais que você tem ali Tá bom? E a ordem Lembrando que a ordem Que você vai colocar ali Considera a ordem dos elementos Se você tem uma corrida Primeiro, segundo, terceiro, quarto Vai importar a ordem A fila vai importar a ordem Então Arranjo simples Essa ordem importa E Por exemplo Vamos escolher aqui Vamos ver aqui O professor De matemática Precisa escolher 3 alunos Dentre 10 Para participar de uma comissão Ocupando os carros De presidente Vice-presidente E secretário Então O aluno que for presidente Ele não vai poder ser Vice-presidente E nem também Secretário Então Como é que eu faria isso? Aqui Eu vou fazer Sem precisar Da fórmula Do arranjo E tudo mais Para a gente entender Depois a gente parte Para a fórmula Lembrando Se você não lembrar Das fórmulas Assim Você consegue Se sair de muitas situações Sair de muitas situações Mas Se você lembra Em muitas situações Vai lhe ajudar Bastante Mas aqui Por exemplo 3 alunos Que vão participar Da comissão Imagine que você Vai escolher o presidente Então você tem As 10 possibilidades Para o presidente Como eu falei O aluno que é presidente Ele não pode ser vice-presidente Então eu não posso Colocar 10 de novo Para ser Como Mais 10 possibilidades Então eu tenho 10 possibilidades Vezes 9 Vezes 8 Porque justamente Por essa situação De um aluno Não poder ser Por exemplo Secretário E vice-presidente Então 10 vezes 9 Vezes 8 É o total De possibilidades Que eu teria Ali Que dá 720 Para fazer Essa comissão Aí você vê Que lá A gente fazia Isso também Só que aqui Por exemplo Eu não estou fazendo Com os 10 Assim Um grupo Com os 10 Por exemplo 10 cargos Eu estou aqui Apenas com 3 cargos Então eu tenho 10 elementos E vou fazer Os grupos Ali com Os 3 Alunos Certo E Pensando Na fórmula Que a gente vai escrever Já já Fala aqui Mais com vocês Mas assim Seria 10 fatorial Se estivesse Mudando ali Os 10 alunos Mas como são São 3 cargos É 10 fatorial É 10 fatorial Dividido por 7 fatorial Que vai dar 10 vezes 9 Vezes 8 Como é que eu sei isso Quanto é 10 fatorial É 10 vezes 9 Vezes 8 Vezes 7 Tá E 7 fatorial 7 Vezes 6 Vezes 5 Então Esse 7 fatorial Eu corto Aqui Com 7 fatorial Aqui No caso 7 vezes 6 Vezes 5 Que está aqui em cima O que é que vai sobrar Só sobra 10 vezes 9 Vezes 8 Que dá 720 Então eu não faço Os 10 fatoriais Completos 10 fatorial Completos Eu faço até O 8 Porque O 7 em diante Eu vou cortar Com o 7 Que está aqui embaixo Que 7 é esse? É o 10 Né 10 O total de alunos Menos 3 Por que 3? Porque o grupo É de 3 alunos Vamos fazer outros aqui Que vai ficar bem Mais simples Para vocês entenderem O número total De arranjo simples É dado por essa situação Aqui Porque Você tem Vai pensando Naquela mesma situação A primeira N Que é o total 10 por exemplo Depois N menos 1 Dá 9 Depois 8 Aí você vai E por que tem essa coisa Que não vai até 1 Como era Justamente Pelo que nós falamos Anteriormente Eu tenho 10 alunos Mas o grupo Que eu quero A comissão ali Presidente Vice-presidente Secretário Ou seja 3 Então eu não faço O fatorial completo Eu faço Até Aquele grupo Que eu tenho ali Como é que eu faço Isso na fórmula É o que está escrito aqui Pode aparecer De duas formas N E P Aqui O número total De elementos E P No caso O P Daquele exemplo Que nós falamos É 3 Que é A comissão Com 3 alunos E pode aparecer Assim também Com o N E o P Aqui para cima Você já sabe Que se aparecer Dos dois jeitos É arranjo Também Então É arranjo Dos N elementos Tomados P em P Em qualquer sequência De P elementos Formados por Elementos de A Todos distintos Com os exemplos Fica mais simples Do que você Ver Assim Essa definição Mas a fórmula É essa aqui N fatorial Que é a quantidade De elementos totais Aqui Dividido pelo que N Menos P Fatorial Naquele caso O N era 10 E o P Era a quantidade De alunos Ali na comissão Presidente Vice-presidente Secretário Então Dava 10 Menos 3 Que daria 7 Com exemplos Fica Mais simples Por exemplo Uma carta De um baralho Com Um baralho Com 52 cartas E se você For tirar Três cartas Né E Desse baralho Sem reposição Ou seja Você vai tirar A carta E não vai colocar De volta A carta No baralho Quantas sequências É É possível Você fazer Quantas sequências De cartas Dessas 3 cartas Vai ser possível Você tirando Essas 52 cartas Do baralho Então Pensa o seguinte Sem fórmula De arranjo Sem pensar em nada Quantas cartas Você tem disponível Para tirar ali 52 cartas Prontos Como ele disse Que é sem reposição Você não vai colocar A carta de volta Então Você vai ter 51 possibilidades Na próxima Como você não colocou Essa carta de volta Você só vai ter 50 possibilidades Então Qual o número Total de possibilidades 52 vezes 51 Vezes 50 Dá 132 mil Possibilidades De você Fazer Essa sequência De cartas Muitas Possibilidades E pensando Na fórmula Do arranjo Que eu falei Com vocês Que nem sempre É necessário Nesse caso Não era Mas como é Que eu faria Seria 52 Fatorial Porque são 52 Cartas Dividido Por quanto 52 Menos 3 Fatorial Que daria 49 Fatorial E como é Que eu sei Que vai dar 52 Vezes 51 Vezes 50 Como estava aqui Porque 52 Fatorial Fatorial Que continuaria É o daqui De cima Por isso Que vai ficar Só 52 51 50 Do mesmo jeito Que a gente Tinha pensado Aqui Nesse caso Era até mais fácil Pensar sem Essa formulazinha Mas aí Você já sabe Fazer Com a fórmula Ou sem ela Beleza Tranquilo Então só para Terminar a parte De arranjo Simples Pense o seguinte Foi o que nós Falamos N elementos Somados P a P E Esse N Aqui Esse P No caso Pode ser Igual a N Que é o caso De permutação Que nós fizemos lá A permutação Você pega Por exemplo Você está em uma fila É a mesma ideia Também Arranjo e permutação Aquela ideia Da fila É um arranjo Então permutação É simplesmente Um caso particular Do arranjo Em que O número de elementos É igual A Os elementos Do grupo ali Como eu dei Exemplo da fila Você vai dar uma fila Com 10 pessoas Esse Esse P Aqui é igual a N Então é o arranjo De 10 elementos Tomado De 10 a 10 É um caso Particular De permutação O que é que você Viu ali A permutação No caso Ou a permutação É um caso Particular De arranjo Perdão E aí você faz Aquela permutação Você faz Com todos os elementos Até chegar no 1 O fatorial Por exemplo Se fosse 10 Você faria 10 9 Até chegar no 1 Nesse caso Do arranjo Vai depender Pode ser que chegue No 1 Ou não Se essa quantidade De elementos ali Que você vai tomar Dos grupos For maior Ou menor Mas entenda isso Por isso que fica Bem parecido Uma coisa com outra Que na verdade A permutação É um caso Particular do arranjo E a combinação Simples Chegando aqui Ficou longa Essa aula Ficou grande Combinação simples Você vai fazer Dessa forma Você vai pensar O seguinte Primeiro Imagine que Você tem um grupo Na escola Vou falar aqui também Mas você vai escolher Um grupo na escola Esse grupo De 3 alunos A ordem dos alunos Não vai importar Seja Maria Maria, João Maria, José Maria, José João Vai ser o mesmo grupo Tá bom? Então aí Eu tenho um caso De combinação Quando a ordem Desses elementos Não vai interessar Para a gente E como é que eu penso Isso numa situação Por exemplo Outro professor De matemática Vai escolher 3 alunos Dentre 10 Para participar De uma visita Lá era uma comissão Tinha presidente Vice-presidente Secretário Então a ordem Importava Aqui não Vai participar Da visita Não importa Se for o aluno Por exemplo Aqui Eu coloquei Com A1 A2 E A3 O aluno A1 A2 O aluno A3 É a mesma coisa Escolher o aluno A2 A1 Ou A3 A ordem Não importa José, Maria E João Maria, José E João É o mesmo O mesmo grupo De alunos Que vai para a visita Então aí É um caso De combinação E que Quando eu altero Essa ordem Não vai me interessar Então eu não posso Contar Por exemplo Essas duas situações Aqui Como situações Diferentes É a mesma situação O mesmo grupo De alunos Que vai Para a visita Técnica Então aí Você vê Que é um caso De combinação Diferente Do caso De arranjo Que nós falamos Aí eu escrevi Aqui Observe Que esses Seis resultados Aqui São iguais O mesmo grupo De alunos Aqui A1 A2 A3 O aluno A1 A3 A2 Você pode Colocar nomes De alunos Para você Pensar Mas é o mesmo Grupo Então eu não posso Contar isso aqui Como vários grupos Diferentes Aqui também não Com os alunos A2 A1 A2 E A4 Se for com os Dez alunos Eu vou Colocar a reticência Ali Porque eu não faria Isso para todo mundo Mas só para você Pensar isso aqui Que Seis coisas Aqui Significam a mesma coisa Esses seis grupos Diferentes Que eu tenho aqui Se fosse no arranjo Aqui É a mesma coisa Então eu não vou Contar seis vezes Isso aqui Eu conto isso aqui Como uma vez só Esse daqui também Como um grupo só E assim sucessivamente Coloquei as reticências Ali Certo Então se eu fosse Pensar em arranjo Seria dessa forma Como nós fizemos 10 fatorial Dividido por 7 fatorial Que daria 720 grupos Mas aqui Eu não posso fazer Desse jeito Porque Eu estaria contando Volto a dizer aqui Esse grupo aqui Com grupos diferentes Na verdade É o mesmo grupo Aqui Aqui também É o mesmo grupo Então Foi de seis em seis vezes A cada seis resultados Que eu coloquei aqui A cada seis resultados Desse arranjo Eu considero apenas um Seis resultados Que eu tive aqui Eu considero apenas um grupo Aqui eu tive mais seis resultados Eu considero também Mais um E esses seis aqui Escrevendo como fatorial É o que? É três fatorial Justamente A quantidade de alunos Aqui do grupo Então três Fatorial que dá seis Que é três vezes dois Vezes um que dá seis Tá bom? Então o número de combinações Pode ser escrita como É a quantidade de arranjos Que eu tinha Dividido por seis Por que seis? Porque a cada seis grupos Aqui ó De seis em seis Arranjos que eu tinha Eu só conto um Por isso que eu divido por seis Aqui ó Se fosse arranjo Eu contaria seis aqui Mas na combinação Eu só conto um Que pra mim aqui O grupo de alunos Aqui no caso Nessa situação É uma situação só É um grupo só aqui Então eu divido por seis Por isso Que daria 120 É grupos ali Diferentes E como é que eu faço Essa situação aqui A fórmula No caso Pra combinação Eu posso escrever assim Como vocês viram lá É O arranjo A quantidade de arranjos Dividido pela permutação Ali dos Do grupinho Das partes Que eu peguei ali No caso Foi grupo de três alunos Então seria Permutação de três Se fosse grupo de quatro alunos Permutação de quatro Ou Eu penso direto Na fórmula Da combinação Que é escrita assim Disso aqui Eu posso escrever No que eu não deduzi A fórmula Mas você pode chegar Nessa situação A combinação De N elementos Tomados de P em P Naquele caso Ali eram dez elementos E os grupos Eram de três Seria N fatorial O fatorial Ficar sempre aqui Aqui P fatorial Que é o P Naquele caso Nosso lá Seria três Que é a quantidade De alunos Vezes o que Aqui N Menos P Fatorial Esse N Menos P Aqui Na verdade Essa partezinha Aqui É a parte Do arranjo Lembra Que E essa partezinha É a parte Das permutações Ali As partes Que se repete Aí fica mais fácil De você lembrar Desse jeito E a combinação Pode aparecer Assim Pode aparecer Desse jeito Com Um em cima Do outro Aqui Para cima E pode aparecer Assim também Que nós vamos Falar disso Aqui um pouco Mais para frente Mas são combinações Também Que vai estar aqui Dessas três formas Bom Por exemplo Vai ficar Ficar melhor Para vocês Entenderem Vamos para Para esse exemplo Aqui Porque o negócio Está parando Mas vamos lá Por exemplo Que você Tem um garoto Por exemplo Que queria Queria convidar Sete amigos Para uma barraca Para o acampamento Mas só tem Só tem lugar Para quatro amigos Na barraca Então Se você pega Os quatro amigos Ali A ordem Não importa Por isso Que é um problema De combinação Você pega Três Quatro amigos Chamou ali José Maria João E Bruno Aí você Mudar a ordem Ali Vai ficar O mesmo Grupo De amigos Que tiver ali Na barraca Então Esse é um problema De combinação Porque a ordem Não importa Tá bom E como é que eu faço Isso Eu faço com Uma combinação Você pode usar a fórmula Ou então Você faria A quantidade De arranjos Eu depois Dividiria Aí fica a seu critério Se você não lembrar Da fórmula Dá um jeito De ver como é que Você vai fazer isso aí Mas assim A sete fatorial Que são sete amigos Por que sete menos três Por que O sete menos quatro Que dá três Por que são quatro Amigos apenas Na barraca E por que Quatro fatorial Por que são quatro amigos Eu vou eliminar Essas possibilidades De contar O mesmo grupo Várias vezes Então por exemplo Sete vezes seis Vezes cinco Vezes quatro fatorial Não precisa escrever Todo Lembrando Porque eu sei Que tem um quatro fatorial Aqui embaixo Aí eu cancelo aqui Fazendo os cálculos E o fatorialzinho Dá 210 dividido por seis Que daria Trinta e cinco Possibilidades De fazer isso aí Tá bom E aí Pensando na Mega Sena Quantas possibilidades Com os sessenta números Que tem ali No cartão da Mega Sena De fazer aquilo Seis e seis Que são seis grupos Se for pegar ali Para fazer Pegar os cartões Na Mega Sena Quantos cartões diferentes Você ia ter que pegar Para fazer essas combinações Diferentes Então são sessenta elementos E os grupos São de seis Então se você pega O número um e dois Ou o número dois e um Marcado ali No cartão da Mega Sena Isso não interessa Sorteio lá Que der Lá na Mega Sena Se for um e dois Ou dois e um É o dado mesmo Então por isso Que é um problema De combinação Então você faz Daquele jeito Lá Sessenta fatorial Dividido por Sessenta menos seis Que é aquela ideia Lá do arranjo Sessenta total E seis Os grupos de seis em seis E por que seis fatorial Aqui Justamente por que Essas permutações Dos seis ali Vão contar com a mesma A mesma coisa Né Então se você Não faz isso aqui Você vai estar contando A mesma Sequência Várias vezes Então por isso Por isso que tem Esse seis fatorial Aqui embaixo Fazendo os cálculos Lembrando que você Não precisa fazer Tudo Aqui seria Sessenta Vezes Cinquenta e nove Até chegar aqui No cinquenta e quatro Fatorial Você não vai escrever Isso aqui Porque você sabe Que vai ter um Cinquenta e quatro Fatorial Aqui embaixo Cancela Dá esse valor Aqui Você pode ir Simplificando Claro Um valor desse Se você não vai estar Fazendo assim Manualmente Mas daria Cinquenta milhões Mais de cinquenta milhões De possibilidades Ali pra você fazer O seu A sua fézinha Aí como o pessoal Diz No cartão da Mega Sena Tá bom Então foi isso A aula ficou longa Mas tira um tempinho Né Sempre Nas outras aulas Também Pra fazer Essas Essas coisas Estudar Vamos estudar Porque Precisa E muito Valeu gente Obrigado